Para falar um pouquinho das nossas atividades, para esclarecer à população aquilo que o Ministério Público tem feito em relação à fiscalização dos atos do município em relação ao combate à Covid. Demonizar o poder executivo, o legislativo, um papel só crítico, um papel de apontar dedo. Eu acho que nós temos que respeitar os vereadores e os prefeitos, afinal de contas foram eleitos pelo povo. Recolher a minha humildade, eu acho que o promotor não vai ter o mesmo poder de convencimento, sinceramente, que o prefeito, que o presidente, que o governador, que o vereador. Isso é uma relação institucional altamente respeitosa, mas nem o executivo se submete ao Ministério Público, e o Ministério Público se submete ao executivo. Eu vou perguntar tudo, Brenda. Então tá. Vou perguntar. O pessoal quer saber. Quer saber. Nós estamos vendo que o governo federal tem sido, assim, uma total decepção. A falta, Brenda, a falta de empatia, de humanidade, você não vê... Eu fico triste. Um presidente que não se comove com a dor das famílias. Se você não se modernizar, se você não entender o momento que nós estamos vivendo, você fica para trás na comunicação. Obrigado. 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 Obrigado.